João Moita, responsável pela entrega técnica dos caminhões da Mercedes-Benz. Hoje, João, nós estamos aqui na Expo Forest, estamos falando de fora de estrada, estamos aqui num caminhão 6x4. Quando se fala de 6x4, qual que é a primeira pergunta do operador ou do cliente da Mercedes? Então, sempre se fala de dificuldade que eles têm em um bloqueio diferencial. E não é um bicho de sete cabeças, é só explicar como ele funciona. Você vai ver que agora, nessa volta, eu vou explicar pra você, não vai ter problema nenhum. Então, eu vou detalhe pra vocês tudo certinho. Você vai ver, ó. Primeira coisa, nós estamos saindo carregado aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou sair bloqueado no primeiro estágio, que é liga os dois diferencial, e aqui bloqueia todo. Você vê lá que, ó lá, bloqueado. Vou tirar de novo, vou mostrar pra você. Aqui é o primeiro, liga os dois diferencial, pá, virou, ligou tudo. Certo. Ó, 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 ligou tudo. Certo. Tá? Tá. Então, nós vamos sair com ele tudo ligado. Certo. Ok. Então, aí, nós vamos sair daqui bloqueado agora. Durante o trajeto aqui, vai ter mais oportunidade pra mostrar pra vocês. Então, vamos sair agora, sair agora carregado, tá com 74 toneladas, nós vamos sair bloqueado. Assim que sair, que eu dou a primeira, segunda, terceira, sem fazer curva, já tiro o bloqueio. Pronto. Já tá o suficiente pra ir embora, que não teve problema, que o caminhão sai melhor. Ou seja, você precisa de mais força pra tirar o caminhão da inércia. É, não vai dar mais força. Mas, sim, no diferencial, as quatro rodas vão trabalhar iguais, funcionam iguais. Se uma tiver do lado, aquela que não tiver vai tirar ela, tá? Tá, mas depois que a gente ganhar velocidade, aí já pode aliviar o sistema, é isso? Você pode tirar 30, 40 por hora, 50 por hora, só não pode fazer a curva. Mas tirar em velocidade, pode tirar. Agora, pra pôr, sempre parado. Ok. Tá bom? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Agora, nós vamos dirigir aqui o novo 3344, um projeto desenvolvido pela Mercedes, com a Suspensys e a Breda Logística, que atua no transporte de madeira reflorestada. Vamos lá pra estrada, então, agora. A estrada aqui do evento da Expo Forest, que acontece em Santa Rita do Passa 4, aqui na região de Ribeirão Preto.